Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou mostrando para vocês mais uma das nossas produções. Esse tapete aqui é mais um que está com todas as aulas disponíveis no canal. Ele é um tapete redondo, bem prático para fazer, então eu convido você que deseja fazer, acessar o canal e aprender a fazer conosco esse tapete, ok pessoal? Todas as aulas estão no canal.